Hoje eu quero contar pra vocês a história do Zezinho. O Zezinho era um rapaz muito pobre, mas ele tinha um primo muito rico e certa vez esse primo rico mandou um bilhete de trem pra que ele pudesse visitá-lo. O Zezinho nunca tinha andado de trem na vida e quando ele chegou lá na estação ele viu dois grupos distintos, um grupo de pessoas muito ricas e elegantes e um outro grupo de pessoas maltrapilhas. Ele olhou pra ele e foi se juntar com aquele grupo de pessoas maltrapilhas. Aquele grupo de pessoas elegantes entrou para o trem e de repente o trem tocou o sino e começou a andar. Aí aquele grupo de maltrapilhas saiu correndo, entrou no vagão do trem escondidinho e lá permaneceram e o Zezinho foi junto. Ficou lá quietinho segurando seu bilhete. De repente o trem parou, abriu a porta do vagão e aí entraram um maquinista e mais dois policiais. Pediram um bilhete pra todo mundo, mas o Zezinho tinha o dele segurando lá firminho na mão. Aí o maquinista disse mas senhor, o seu bilhete é de primeira classe, o que o senhor está fazendo aqui? Vá pra frente! E o Zezinho então mostra pra nós através dessa história de vida o quanto é importante o autoconhecimento. Quando você não conhece os seus talentos e o seu lugar, você ocupa lugares na vida que não são dignos de você. O autoconhecimento ele vai dar a autoconfiança pra que você ocupe os lugares e pegue as oportunidades da vida que você merece. Quando não conhecemos, a gente muitas vezes ou se é pequena ou a gente quer muito mais do que nós podemos dar naquele momento. Se você quer conhecer um pouco mais sobre você mesmo e trazer a sua vida profissional de uma forma muito alicerçada, com autoconfiança, então vem comigo no meu programa de mentoria. Você vai ter uma série de exercícios práticos, muito conhecimento, pra que você possa florescer com muita segurança na sua jornada de vida. Você vai unir o seu propósito pessoal com o seu florescer profissional. Manda aqui pra gente o seu e-mail atendimento arroba mericamia.com e a gente vai mandar todos os detalhes pra você, tá bom? Um grande beijo, até mais!